Vamos pro Brasil, tá certo? E faço isso também, através das redes sociais Obrigada Vamos cantar? Solta a mão Hoje, morrem nos céus Bicho medinho Deus, as estrelas me guiasse Me queime o chãozinho O meu amor, um dia Eu quero que mais Eu sei, ai, eu sou um dia Pois um dia Pois um dia Senhor, amor Senhor, amor Nada 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 Gra underscore Amém.